Não importa o jeito que é feito, o importante é ser bem feito e ficar bom. E a carne que eu vou grelhar hoje é bananinha, que muitos consideram como entradinha num churrasco. Eu acho que ela vai muito bem como prato principal também. Geralmente o queijo coalho vem num espetinho e a carne sempre é feita na grelha. Hoje eu vou fazer o contrário. E eu já vou deixar a churrasqueira aquecendo, porque hoje o churrasco é com fumaça. E eu vou usar essa lenha chips aqui, que é ideal pra usar nessa smoker box. E essa fumacinha que tá saindo aqui é de nosso pepão. A água na bandeja, que geralmente é pra não fazer fumaça, hoje é só pra facilitar a limpeza. Libera o gás e acendo ela. E eu vou grelhar elas nesses espetinhos aqui, porque elas mudam muito de formato quando estão na grelha. Sendo assim, elas vão ficar no formato bem legal. E olha que bacana que elas ficam. E isso vai facilitar demais na hora de eu trabalhar lá na grelha. Como ela tem bastante gordura, eu não vou temperar demais, só sal. E eu faço isso dos dois lados, sem excesso. E agora que a churrasqueira já tá fazendo fumaça, é colocar ela na grelha. Como a carne tá ocupando quase todo o espaço da grelha, eu trabalho ela só girando desse jeito aqui, pra assar as pontas também. E quando ela tiver com todas as extremidades e o meio bem grelhados, eu dou um tomo nelas. Faço a mesma coisa desse outro lado também. E quando ela já estiver chegando no ponto, eu coloco elas na grelha de descanso, porque eu faço queijo. E o queijo coalho, ao invés de fazê-los em espetinho, eu vou fazer em cubinhos, um pouco maiores. Coloco a chapa da churrasqueira pra esquentar. Um pouquinho de manteiga, só pra eles não grudarem. Aí eu jogo todos os pedaços nela. Quando eu tiver com essa crostinha aqui, eu viro eles. Deixa eu tostar do outro lado também. Aí eu tiro da churrasqueira. E agora que tá tudo pronto, eu vou cortar essa carne, vou finalizar o queijo e vou provar pra ver como é que ficou. Porciona a bananinha, tira o espetinho de madeira e o queijo coalho. O que mais combina é muito mel. Bananinha com queijo coalho é bom demais. Curtiu? Tchau. Tchau. Tchau.